Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão. E galera, a Microsoft anunciou tem alguns dias, mas só estou conseguindo trazer agora pra vocês. E é o seguinte, eu vou fazer uma análise aqui do negócio. Foi uma jogada de mestre da Microsoft, de mestre da Microsoft, cara. Bom, todo mundo está fazendo agora assim. Um aparelho com leitor de Blu-ray, que eles chamam DVD, mas é Blu-ray, e o outro 100% digital. Aí tem um pouco que é um pouquinho mais fraco e o outro é um pouquinho mais forte. É assim, tem essas coisas, né? Tem detalhes de teraflop, essas coisas que, no final das contas, o que importa é o entretenimento e a diversão. E o que importa pra muito pouca gente. Mas vamos lá. Depois que a Sony revelou o Playstation, etc. Olha o que gosta do Playstation. Aquele getty-getty todo, aquele suspense, deixou os valores. Cara, veio a Microsoft. A Microsoft anunciou como seriam os consoles. Veio a Microsoft e simplesmente anunciou os valores dos consoles. Galera, no Brasil eu já sei o que vai acontecer. Acho que no resto do mundo também. A não ser se o cara for muito sonista, o cara gostar muito da Sony e o cara tem grana, etc. Mas assim, quem tiver que migrar dessa geração pra próxima e não tiver muita grana, o cara vai pra Microsoft. Com certeza ele vai. Eu iria, cara. Olha só, sente o drama. Não consigo aqui. Sente o drama. A Microsoft anunciou os valores. Xbox Series X, que é o que completão, que vem com DVD, que vem com teraflops adicionais, isso não importa pra ninguém. Que parece um frigobar. Achei bonito, parece um frigobar. R$ 4.999,00. Preço sugerido aqui no Brasil. R$ 5.000,00, beleza? Acho muito caro pro videogame. Acho um preço muito absurdo. Mas ok. Mesmo preço da Sony. Agora vem a jogada. Xbox Series S. Xbox Series S. Quanto? R$ 2.999,00. R$ 3.000,00. Quer dizer, R$ 2.000,00 de diferença do modelo principal da Microsoft e simplesmente R$ 1.500,00 mais barato que o aparelho, o Playstation 5 digital da Sony. Que jogada sensacional da Microsoft. Realmente agora ela vai conseguir pegar um mercado muito grande. Bom, não satisfeito com essa jogada, ela fez uma outra jogada. Ela fez mais duas. Eu vou falar uma agora e outra e vou falar depois. Ela fez mais uma jogada. Logo em seguida anunciou a compra da Bethesda. Pra galera não ficar desanimada, ela vai ter exclusivos da Bethesda, que é um grande estúdio. Que comprou, vou deixar aqui o card aqui em cima, do vídeo que eu fiz falando sobre. R$ 7.5 bilhões de dólares. Ela anunciou e a galera já ficou mais animada ainda. Então quer dizer, quem era, vamos dizer, um cara fã, não sei o que. Agora, quem não tem dinheiro, vai todo mundo pra Microsoft, com certeza. Quem tem vai comprar os dois, isso é normal. Mas quem não tem vai entrar aonde? Ah, vamos entrar pelo, com certeza, Xbox Series X. S, não o X, S. Pô, R$ 3.000,00. O cara vai parcelar casas em Bahia em 10 vezes, vai pagar R$ 10,00 de R$ 300,00. E já tem consórcio aí de 30 vezes, galera. Tem 30 vezes. Vão ser 30 vezes de R$ 100,00. Cara, o cara vai pegar esse aqui, com certeza. Mas a outra jogada sensacional da Microsoft foi o seguinte. Aumentou o número de vendas do Xbox S. Aumentou em 740%. Por quê? Porque o nome é o mesmo. Xbox, esse aqui é o Series X. E o outro é muito parecido. Então tá todo mundo comprando o Xbox S, Xbox X, Xbox X. Então aumentou as vendas em mais de 700% dos Estados Unidos. Que jogada, né, cara? Foram duas jogadas sensacionais. Essa dos nomes, que confunde realmente, mas a galera vai no embalo. E essa da Bethesda foi uma jogada sensacional. Microsoft, em termos de marketing, dessa vez saiu na frente da Sony. Vamos aguardar. A guerra de consoles é muito boa, mas deixa a guerra de consoles só para as empresas. Nós, como gamers e consumidores, vamos apenas nos divertir e jogar como gamers que somos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal. Um abraço. E se inscreva no canal.